Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar o quanto você iria ou vai gastar para começar no mundo de carabinas de PCP. Pessoal, muita gente está entrando no mundo de carabinas de PCP e tem perguntado para a gente o quanto vai gastar para ter uma arma atirando, funcional, sem dores de cabeça, tá? Então vamos começar lá. Essa é uma das configurações mais baratas, tá bom? É a configuração com cano de 12 polegadas, supressor sobre cano. Recomendo sempre começar com o Red Dot que é muito fácil para regular, muito simples e ele é barato. Geralmente uma arma com cano de 12 polegadas você vai gastar em torno de R$ 1.800 a R$ 2.200, dependendo do cilindro que você escolher. Você pode, às vezes, pegar um cilindro de 350cc, um cilindro de 450cc, isso é a quantidade de volume que tem no cilindro. Ou seja, quanto maior esse volume, por exemplo, de 450cc ou de 500cc, vai dar mais tiro, vai ter mais rendimento, vai ter uma performance melhor na arma. Mas geralmente uma arma configurada com cano de 12 polegadas vai ficar de R$ 1.800 a R$ 2.200 nos dias de hoje. Um Red Dot, você vai comprar lá no AliExpress, você vai gastar em torno de R$ 100 até R$ 400. Você pode comprar o mais barato que te resolve o problema. Não tem dor de cabeça nenhuma em regular Red Dot. Então seria uma configuração de uma arma com cano curto, uma arma para tiro de espera, para você poder transportar dentro do seu carro, na sua mochila, na moto. Então seria essa configuração que eu aconselho a quem vai começar. Principalmente a caçadora que depois você pode comprar canos maiores. Tanto no cano 4,5, 5,5, 6,35 e 9 milímetros. Essas seriam as configurações mais baratas das armas. O que você precisa para utilizar ela? Você precisa de uma bomba manual de PCP. É a configuração mais barata, é uma bomba manual que você pode comprar também no AliExpress. Há um custo, tem bombas lá que custam em torno de R$ 450, R$ 550, R$ 650, R$ 650. Entregue aqui no Brasil, sem dores de cabeça, vai ser entregue tranquilo. E tem bombas mais caras também, chega até R$ 1.500. Para quem vai começar, aconselho a mais barata. Sempre pegue a mais barata, porque pode ser que no futuro você não queira utilizar a bomba. Porque a bomba manual, ela é muito fadigante. Ou seja, se você é uma pessoa mais de idade, o que acontece? Às vezes você não quer ficar fazendo esforço físico. Às vezes você quer comprar um cilindro de escuba, às vezes você quer comprar um compressor. Então não adianta você ficar gastando muito com bomba. Melhor você pegar a mais barata mesmo, tá? A bomba é um equipamento muito simples. Você vai acoplar no cilindro e vai bombar como se você fosse encher um pneu de bicicleta. E ele vai te dar a pressão aqui que você precisa para atirar. Seria essas duas modalidades. Então, se você prestar atenção, vamos colocar aqui uma carabina com um valor de R$ 2.200, uma bomba de R$ 450, você não vai gastar mais de que R$ 3.000 para você começar. Existe também, pessoal, a possibilidade de você adquirir no AliExpress uns kitzinhos igual a esse daqui, ou semelhantes a esse daqui, para você evitar transportar a bomba. Esse cilindro é muito fácil de você encher com a bomba manual. Ou seja, você pode encher o cilindro da sua arma, depois você encher esse cilindro reserva aqui, que cabe junto com a arma numa mochila, e você pode ter mais disparos. Esses cilindros são considerados mini cilindros de esculpa, ou seja, mini cilindros de recarga. Eu vou trazer mais próximo aqui e mostrar para você como monta esse mini cilindro. Para você começar a montar um mini cilindro, você vai precisar de um cilindro deste de alumínio, que você vai pagar em torno de R$ 250. Esse cilindro é de 500 cc. É um cilindro ótimo para você encher com a bomba manual. Você vai precisar de uma válvula reguladora de paintball igual a essa. Ela tem um manômetro aqui, o bico de encher é onde você engata a bomba manual aqui. Ela é uma válvula de 4.500 PSI. Essa válvula dificilmente você vai achar, porque essa válvula aqui é uma válvula de regulagem de saída. Você pode regular aqui de 1.000 PSI de saída até 3.000 PSI de saída, ok? Quando for comprar isso aqui, se você não sabe mexer com essa regulagem, compra com saída de 3.000 PSI. A válvula é de 4.500 PSI, que é a mesma pressão do cilindro de 300 bar, e a saída de 3.000 para que você possa utilizar muito bem esse cilindro. Preste atenção. A válvula é de 4.500 PSI e compre com a saída de 3.000. Essa rosca é uma rosca M18 por 1,5, que dá certinho aqui nesse cilindro, tá? Tá, ó, certinho. Você vai rosquear aqui e você vai ter o seu mini cilindro. Ok, tá pronto. O que mais você vai precisar? Você vai precisar dessa torneira aqui. Essa torneira é de paintball, geralmente vem um manômetro aqui. Eu retiro o manômetro e coloco esse expurgo para tirar o ar da mangueira. É o mesmo expurgo que você usa na bomba manual, tá aqui, ó. Então você pode comprar um desse daqui, retirar o manômetro daqui e colocar esse expurgo aqui. Então você vai vir aqui e vai colocar aqui. Eu geralmente compro tudo separado, tá? Você pode utilizar dessa maneira aqui na arma, porque tem um engate fêmea aqui, ó, rápido. Você pode vir aqui e encher a sua arma. Você vai apertar aqui, ele vai passar o ar do mini cilindro para o seu cilindro menor. E aqui depois você solta o ar que tiver aqui, tá bom? Bem simples de utilizar. Eu não gosto de utilizar assim, porque pode ser que você danifique esse bico, pode danificar isso aqui por um movimento brusco, né? Aconselho a comprar uma mangueira dessa daqui com engate macho aqui, engate fêmea aqui. Essa é uma mangueira de alta pressão. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui no seu mini cilindro. Olha só que facilidade. Você vem e coloca aqui no seu cilindro, ok? Engatou ali. Aperta-se aqui, o ar do cilindro vai passar para cá. Depois você solta. E solta o ar que está aqui na mangueira. E desengata aqui, né? Fica mais fácil você operar com uma mangueira dessa daqui. Tá bom, pessoal? Falando em valores, você vai gastar em torno aí de R$ 250, você vai gastar mais aqui uns R$ 150, então dá R$ 400, isso aqui você vai gastar uns R$ 50, R$ 500, a mangueira mais uns R$ 50, R$ 550, você tem um mini cilindro para transportar, para encher a sua arma. Então, pessoal, para você começar no mundo da PCP, você vai gastar em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500 para você começar no mundo da PCP, tá bom? Uma arma curta, compacta, bomba manual e se você deseja facilidade de transporte também, para você não se incomodar e ter mais tiros, um mini cilindro aqui. São as coisas que eu recomendo para você começar no mundo da PCP, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!